Eita pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês que estão acompanhando esse vídeo que Deus abençoe a todos, gente estamos aqui pra mais um vídeo pessoal aqui no sítio, tá certo vamos trazer um conteúdo aí pra vocês aí do lago atualização do lago então quero que vocês fiquem até o final, gente assistindo esse vídeo aí pra vocês verem aí o que a gente vai fazer hoje, tá certo vou explicar pra vocês aí e o importante de tudo, gente, que está chegando aí deixa o like, se inscreve no canal compartilha esse vídeo com amigos e familiares pra gente vir crescendo esse canal, gente pra nós trazer altos conteúdos top de linha, beleza então vou mostrar a vocês aqui, pessoal, o que nós vamos fazer hoje aqui olha, como vocês estão vendo aqui, bastante nascente tá vendo, pessoal, aqui no tanque aí o que é que eu vou fazer, gente eu vou arrastar essa lama lá pro cantinho todinha daqui, ó, na frente aí aqui eu arrastar pra lá aí eu vou fazendo o piso aqui, pessoal, ó nessa parte daqui aí aqui eu vou arrastando pra ali ela vai se enxugar mais, entendeu aí quando ela tiver mais enxuta aí eu boto ali pra cima e dali de cima eu jogo pra lá pra lá pra baixo, né aí eu vou fazer uma limpeza, gente agora aqui puxando essa lama pra ali, ó onde tá o tripé ali porque eu puxando pra ali ela vai secar mais, né então eu vou começar a fazer esse serviço aí pra começar a preparar a massa pra fazer esse piso hoje quero deixar esse piso pronto pra próxima vez quando a gente vem a gente mexer a massa aqui dentro já, né e começar a fazer as alvenarias aí ó, gente, tem um saco aqui, ó olha o que é que eu vou fazer aqui vou puxar essa lama todinha pra cá, pessoal, ó porque eu puxando ela pra cá aí fica melhor tá vendo? tem bastante lama, gente, ó aí eu puxando ela pra cá como ali é aberto aí a água vai descer melhor e vai ficar mais seco pra depois puxar essa lama, né aí aqui, gente, ó tá vendo bastante lama, pessoal, ó aí eu botando ela aqui aí fica melhor de eu jogar ó aí eu vou puxando pra cá e aqui eu vou abrindo pra essa água passar passar pra ali, né ó, gente muita lama mesmo bastante lama aí também não precisa puxar muito não, gente aqui não só só pra ficar esse durinho mesmo aqui, ó pra gente vir fazer o piso em cima ó, gente, aqui tem uma nascente tá vendo, pessoal? essa nascente eu vou botar um cano aí pra depois encavar ela tem várias nascente junto aqui, ó a gente já sai essas nascente aqui meio complicado, pessoal fazer o piso aqui nessa lama nós vamos fazer de tudo pra não ir a gente tá aqui, ó como vocês tão vendo, ó é muito anascente, gente, tá aqui, ó aí se a gente for fazer o piso em cima desse desse barro, ó tem uma nascente bem forte, gente tá aqui, ó o certo aqui, gente, é ir jogando esse barro logo lá pra cima senão aqui vai encher, ó vai ficar ruim de fazer o piso, ó olha essa nascente, gente como é forte aqui, ó chega a tá fuviando, pessoal, ó quanto mais você puxa mais nascente aparece, né que é a lama que tá cobrindo a nascente aí, ó eu já volto com vocês, gente, aí eita, gente, olha deu uma puxada aqui, mas parece que a lama dá trégua, não quanto mais você puxa mais lama tem, gente, ó a gente tem que dar uma estudada aqui como é que vai fazer aqui, né, pessoal tem que é complicado você fazer um piso em cima de água, né aí vamos ver como nós vamos fazer aí vou dar uma puxada nessa lama aqui e passar umas duas camadas de tela de galinheiro, gente tá aqui, porque a tela ela vai fixar, né vai fazer tipo uma manta em cima dessa lama aí é isso que eu vou fazer puxar uma tela de galinheiro aqui, ó outra aqui porque a massa pode ir ficando por cima do da lama mesmo, né aqui não tem também muita aí qualquer coisa ela der uma baixada depois aí a pessoa vai com outra camada no piso e bota, né porque, gente, olha muita lama mesmo pra você ter essa lama aqui é um trabalho da porra porque quanto mais você puxa aqui, pessoal mais lama vai ter, né porque a tendência aqui é o minador ir cavando tem umas partes aqui que é meio dura aí dá pra pessoa ir jogando mas quando você também você não pode cavar muito aqui por conta do alicerce, né mas quanto mais você quanto mais você tira aqui, gente ó, é tá vendo? ó quanto mais você tira mas ela vai escavando por baixo eu vou tirar esse saco e fazer o que eu disse passar a tela aí e vem fazendo porque a tela ela fica em cima aí eu vou tirar esse saco aqui tirar a quantidade boa aqui dessa lama também, ó o que der pra tirar a gente vai tirando, né o que der a gente vai tirando aqui eu já volto com vocês aí eita, pessoal eu tô mexendo aqui o primeiro traço lá pra fazer o piso aí eu joguei um monte de pedra lá, gente aí tá aqui, ó já dei uma traçada aí eu botei uma brita fina, gente ó, é tá vendo? aí eu vou traçar ela de novo aí do jeito que ela tá aqui, gente eu vou botar lá porque ela já tá com água né aí é só botando espalhando e fazendo piso aí fica aí, gente que eu vou mostrar vocês aí da última traçada aqui com a enxada, gente ó, é pra começar a levar pra lá aí do jeito que ele tá aqui, gente eu já só vou pegar e jogar, né mas pra esse tem que ficar bem aí eu vou ver se eu mexo duas dessa hoje, pessoal tem outro saco de cimento ali o sol tá quente e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês de pescaria também na varinha, gente uma pescaria raiz aí nunca trouxe no canal assim, né uma pescaria de varinha vou trazer hoje tá bom eu vou botar agora no carro e jogar tudo lá no buraco depois sair espalhando acompanha aí, pessoal olha, pessoal porta ela olha, pessoal aí, aqui, ó é só ir espalhando, gente aqui, ó olha tem que ser sequinho, gente porque tá cheio d'água aqui embaixo aí de tudo que a gente foi espalhando aqui aí depois eu pego um pouco d'água e vou passando aqui por cima, entendeu olha, pessoal aí o ritmo vai ser isso aqui, ó pode olhar que já molhou tudo aqui, cara se eu for botar ela molhada aqui aí vai ficar muito mola, hein olha aí, gente aí vamos vou trazer tudo logo pra cá aí eu jogo aqui e saio espalhando levar logo tudo, gente pra depois sair espalhando lá é rojan, pessoal é rojan, 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 rojan espalha logo isso aqui pra não acumular muito, gente aqui tá enganchada vai, olha aqui, pessoal vai aqui, pessoal eita, vai ficar bom demais, ó vai ficar um serviço topado eita, senhor amanhã eu botei a colé, pessoal aí aqui, ó só espalhando eita, vai, ó Eita, vai, ó Vamos lá. É isso aí pegando o ritmo, gente, olha. Depois vem com a aguinha aqui, aguando e deixando na medida, como aqui, gente, olha. Tá vendo? Tá vendo? Aí vai dando uma alisadinha. Aí, gente, vai ficando num grau, é. Essa nascente aqui já vai ajudar a aguar aqui, tá vendo? Aí já já eu volto com vocês, pessoal, olha aí. Olha, gente, aí aqui, ó. Pegando aqui um pouquinho d'água, tá botando. Olha. Aqui embaixo já tá molhado, né? É aqui não precisa passar nem régua nem nada, pessoal, olha. Só... Só vindo alisando aqui mesmo. Quando secar aqui, aí vai ficar na medida, pessoal. Vamos fazendo ele todinho. Se não, depois fica ruim de ir pra lá. Aí como eu tô molhando essa parte de cima, gente, olha. A parte de baixo, ó. Ela mesmo vai enxugar por ela mesmo, por conta que tem minador, né? Aí se o minador for muito forte aqui, aí ela estoura, gente. Dá uma pisadinha aqui pra vocês, hein, pessoal, olha. Chega, ficou durinho, tá vendo? Tá vendo? E aí, aqui, pessoal, olha. Se... 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 O que é isso? eu vou fazer só essa parte aqui gente o restante que tá lá em cima para ver se vai ficar bom né e dessa forma aqui caso ele não fique gente eu vou passar uma tela de uma tela de galinheiro por cima desse piso aí depois eu faço um piso mais fininho por cima entendeu gente e aí e aí e aí e nós pela pegada aqui que eu botei o pé gente eu acho que vai ficar na medida vai ficar na moda mesmo e aí eu volto com vocês aí e aí pessoal vamos botar aqui o último carro eu tenho um carro de brita e aí gente o sol tá de matar deixar para fazer outro gente quando lá para semana tem que ser aos poucos o pessoal sozinho aqui não aguenta não o sol é muito bom muito quente vai levar a boja para espalhar lá e ser de ré eita senhor que quentura a renda pessoal para botar até a metade ali e como ficou retado gente aí tá vendo se eu botasse água nessa massa eu ia perder o cimento todinho por conta que a de uma câmera e aí pessoal vamos lá uma luta só tá quente não pode parar não olha vamos espalhar aqui ó espalhar todinho gente aqui nesse meio aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eita quentura Espalha aqui gente, já volto com vocês aí Eita pessoal, olha Terminei o piso aqui A metade né gente Aí eu vou deixar pra fazer Vou deixar pra fazer o restante gente Quando esse chugar pra ver como é que vai ficar né Aí eu vou finalizar Esse vídeo aqui, por aqui tá certo pessoal Quem gostou deixa o like Né Braia O Brainha tá aqui né Braia, diga aí pessoal Diga Aí eu vou pegar Aí é isso aí gente, vou mostrar o serviço aqui a vocês Aí fiz até a metade Tá vendo, do piso Aí o sol tá muito quente Gente, eu vou deixar pra fazer O restante quando eu vim novamente né Fazer aos pouquinhos Aí é isso aí pessoal, quem gostou Deixa o like e até o próximo vídeo Gente, valeu